A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês nunca mais vão trancar o ano Porque eu graduei e to com a chave mestra Sabor da vitória dos outros na boca do reira não presta Só que me engoliu que te resta Tô aqui pra limar as arestas Tipo bongo vim acabar com essa festa Se não quiseres um atraso não tô certificado Não me testa Todo projeto que eu lanço tem hits As merdas que lanças só tem bons beats Guloso mas não ganho fama com beef Se te achas melhor me convida pra um feat Aí vou acabar com duas coisas Quanto a dúvida é a tua carreira Vais te perguntar como é que alguém que já tá estendido ainda leva a rasteira Yang me visceu um sequestro Eu to a levar o rap um caminho sem volta Na net são best mas na realidade to sozinho quando olho a minha volta Eu to num nível diferente Hoje não conseguem ficar indiferentes Eu tenho presença tu és intermitente Teu airbag rebenta se bates de frente To os carros antes dos 30 Nenhum deles com dinheiro do pai Tudo o que eu vendo importei da minha mente Não precisei fazer Dubai O que eu tenho dourado é de ouro Já tu és daqueles que se apanha chuva em ferrujo Que dizem nos versos sabemos que é couro Não podes ser limpo se tens boca suja Preocupados com quem investe mais Bradeu to focado em ser o que investe mais As minhas contas te provam quem tem feito mais Tuas contas tão erradas Augusto Tomás Só fazem papas ridículos O papel que eu faço tem um falecido marimbando Sucesso bem curto tipo fevereiro Pra vocês to me marimbando Bem fiquem a banda uns me querem em baixo Mas sou vocalista principal Deixo gajas mais molhadas que a nossa ponte Ainda acaba o PCA da epau Já não tamo a dar passos nigga Nós tamo a milhas nigga Estamos no comando e estamos atentos a quem nos da pilha nigga Uis que me fechavam portas Nós querem vir fechar negócios Querem me chamar de sócio Mas nem depois que um gajo vira fossa Tu não és um sumário A minha turma não fala de ti E a suave não para de faturar Porque eu to sempre a caga pra ti Não incentives o teu nigga comparado com o outro É assim que nascem uns invejosos E não fiques chateado com a tua miúda Até os meus beats mudam quando eu quero Tirem o meu nome das conversas sobre quem eu melhor Eu insulto quem ainda duvidem Não fazem ideia do quanto tudo isso custou Por mais que se endividem eu faço isso a solo E mesmo com dois filhos ainda consigo levar o iso ao colo Nunca fui motoqueiro mas tô a fazer ponto Olha só com o meu colo nós tamo na via Rola até o teu nigga Rola não gasto saliva Poupa tipo areia o benfica No mapa Eu tenho poucas cicatrizes Mas isso não quer dizer que eu não lutei Eu lutei é bem Meus erros não foram maiores do que a minha Sublime vontade de fazer bem Eu faço cem Pisar em quem Julgo é que pode cruzar o meu caminho Já tô a mil Mas dou mais cem Felicidade meu destino é um caminho E eu já não luto com o is Luto contra a pobreza Meu bife é com custo e despesas Mentira nos versos e a vossa fraqueza Meu super poder é rimar com franqueza